E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh Por favor, vem todo mundo aqui ver Oh, oh, oh Cala a boca Cala a boca, velho Olha isso Basicamente a gente tá, tipo, uns 50 minutos na frente da Dungeon Na verdade é um pack, né Mas, tipo, é muito top Olha isso Essa coisa que você tava falando, sério Mas é o olho isso aqui Tá, Lunis, dá o cage nele aqui, ó. Não, não, todo mundo fica aqui na direita. Dá o seu CC nele ali, Lunis. Tem que ser o dela porque não entra em combate. Levanta o braço aí, né? Isso, passa aqui. Aí junta isso aqui. As merda nunca funcionam comigo. Aí você fala, Ricardo, acabou o que o seu covenant faz? Porque eu também vou abrir isso aqui. E aí vocês vão pegar o cogumelo verdinho. E o Shadoff pega o roxo. O Shadoff você não vai pegar o verde. O verde é pra dar dano, o outro é pra dar estamina. Bate no Sr. Árvore. É isso. Não fica na frente, desveje tudo. Quando ele der o negócio que ele fica no nosso time, o outro cara vai apanhar mais e eu vou dar bem. Aí ele bate no outro cara, ok? Então bate no caveira. Não, não, não. Só quando der o bem. Só pra ver se ele te mata. Só da frente, por favor. Vocês já viram. Nossa, ele tá prendendo tanto isso. Ah, o condeno também. Ó, vai ser já já. Espera. Sai dos negocinhos azuis. Pronto. Vai no outro cara. Maleparinho Fusion. Pronto. 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 Eu vou te brecher com os sprinters. Ele chega em 50% e aí ele faz isso de novo? Ou foi... Ainda não. O debuff não tá nele ainda. Quando vier o debuff nele aí você pode parar de debuter. Mas mata o cara da planta. É mais fácil. Se você conseguir dar... Acha da cleave. Vinha no cara da planta e dá... Mas tá. Mais fácil. Você deve acabar com a Jovem? Você deve acabar com a Jovem? Não! Não! Agora eu mato a Jovem. Está no... Execute! Você está com uma assada? Eu vou te romper com a Jovem. Está vendo? São três coisas que você tem que ver. A borda. Na esquerda e direita tem borda. Folha. Dois folhas. E dois flores. Mas se você for ver o que não tem cor, são três que não tem cor. Ou seja, é o de cima. Olha o primeiro que está a Lunes. São três coisas que você tem que ver. Número um, borda. Número um, borda. Número dois, formato da imagem. Tem dois formatos. Florzinha e folhinha. E aí o terceiro é se é preenchido ou se não é preenchido. Ok. Tá, então vamos lá. Quantos tem borda? Tem três. Quantos não tem borda? Um. Bem provável. O que é esse? Vamos ver. Quantos são preenchidos? Dois. É, dois. Quantos são folha? Dois. Ou seja, tudo é cinquenta... Tudo é dois, 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 dois. Um está sozinho. Qual que é? Deve estar sozinho. Não, o que não tem. É borda, é preenchido ou o que? É o da borda, tá vendo? São três bordas e um que não tem borda. Não é? Não é. Eu boto mais um segundo. Tá. Vai aparecer um adzinho. Sai da frente. Sai da frente, gente. Vai aparecer um ad. Tem que interromper. Vai ter um negócio sem interromper, Jatof. Só você consegue interromper isso aí. Isso. Um deles não é um outro. É agora, hein? E aí tem um ad. Cuidado. Não encosta no ad. Sai, 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 sai. Vai, acho que foi errado. Ó. É o quê? O quê? Ou vocês tomaram coisa? O ad encostaram mesmo. É esse aqui, ó. É a folhinha não preenchida. É a folha. Cancela, Shadok. Você tomou desoriente. Você não cancela o desoriente. Aí promete. Tá. Não encosta. Não encosta. Sadei. Tá na frente. Não, tá Lunes. Ah, vou chegar lá no fundo. Cancela, Lunes. Só você vai tomar desoriente. Tomou desoriente. A pessoa que tá tankando é a única que consegue ver. Ah, não. Eu deixei de olhar pra ficar cuidando dos flores. Ah, deixa pra passar aqui. Oh. Deixa a gente botar o senhor adaptante, por favor? É, a fler não preenchida aqui. Deixa eu ver. Legal, pô. Fala que é o avampado. Não, não. Você tá muito bom nisso. Olha a freezing tag aqui, dog. Meu Deus. Meu Deus. Tá certo. Ah, beleza. Ah, ele só tá em você, porque ele tá meio 30 aí. Tá, eu vou botar em? Não é. Não é. Não é. Tem que achar rápido. É o sem borda. Sem borda. Sem borda. Dá blood aí. Ah, aí você tomou. Você consegue... Mata aquele... Você consegue matar aquele cara? Barney, corre do boss. Corre. Eu vou dar fim de death. Corre do boss. Fica longe do boss. Não, não, não. Não pra fora, não pra fora. Calma. Ah, segura. Segura. Se quiser dar faith vai voltar em mim. Não tem que ter. Não tem que ter. Não tem que ter. Olá, você está muito bom nisso. Obrigado. Não tem que ter. Não tem que ter. Não. Ih, seu peixe morreu. É. Nossa, que sorte. Um especial jogo, apenas para a gente. Tapa da fada. Não. Não, não. Porra. Porra. Cada um a gente jogou sem tanque e voou. Em algum momento tem tanque. Ah, ela só não voltou, primo. É que depois é o check point. Não, mas a gente tem o check point aqui, pô. É, então. Luanis, dá o seu roleiro lá para cancelar. Que fad... Puta que pariu. De novo eu pulei. Quando caí no chão levei a descer. Tá dando umas travadinhas. Acho que dá mais fácil para o Bjorn me curar ali do que curar. Eu também achei. Falei, quem que tanqueou por tanto tempo? Quando eu vim, ela não cai. Peraí que eu vou pegar o roleiro aqui. Tem um verde... Ah, tem três verdes. O que que faz essa Hydra Seed? O que que faz essa Hydra Seed? Isso eu acho que é para ti, mente. É? É. Acho que acabou os verdinhos. Agora vai pegando o Stamina aí. Pô, logo eu, velho. O Gomero e o verde combina. E aí, pai? E aí, pai? Ah, não. Esqueci. Ah, não. É pouco fácil daqui até o ponto. Não tem o que fazer de novo, mano. Ah, é só falar com o negócio aqui. Não, não. Aqui era o check point. Esqueci. São dois check points. Vai. Não, não, não. Tá. Entendeu como é? Com o balde? Sim, entendi. É, deixa que os DPS faz o... E o freeze tag, eu acho que tem... Eu acho que tem trepa todos. Então, deixa isso aí. O que dá pra fazer, o que é bizarro... Tá vendo que nessas outras salas tem uns cara aqui, tá vendo? Tem Hades aqui ainda, tá vendo? Uhum. Digamos que a gente esteja na penúltima sala, certo? Uhum. Aí eu encosto nos Hades e eu encosto na porta errada. Eles vão fazer o caminho e eles podem fazer o caminho errado. Então, dá pra você pegar mais porcentagem na Mythica Mars do que tem nesse cemitério. Já tá chutando. É, então. É, dá pra fazer uns negócios meio escrotos. É, tem... É a folha sem coisa do lado do Shadoff, do lado do Shadoff. Acho que dá pra ir sem... acho que o Shadoff se curar bastante e ter bastante antes do Shadoff. Cuidado, ela vai dar um negócio lá, tem que cancelar. Sai daí. Aí na próxima a gente... uso o Darkness, o Shadoff agora, por favor. Fica em cima do Darkness, por favor. É o Kunkur ali. Isso, vai longe. Pior que ele em cima vai pegar o... é, não dá. Fica rápido. Você vai jogar comigo? Você vai jogar comigo? Eu quero jogar comigo! Você vai jogar comigo? Por que vocês estão... Eu não entendi. Tem que falar pro boss, cabeça é frio. Eu não entendi. Eu não entendi que vocês estão rindo hoje. Sim, porque a fadinha tem voz de fadinha. É maluco. Todo mundo te perdeu. Todo mundo te perdeu. Sinto culpa do fadão. Ué, não é... não é irritante a fadinha. Ela é muito louca, velho. Eu não entendi porque vocês estão achando a fadinha irritante. Você foi junto. Eu não entendi você. É o personagem de Maduro aqui. Vamos. Power Infusion. Deixa eu parar para ver. Ficou a bolada. Eu compro a lotes de vocês aí. Eu sempre posso abrir a lotes de combate. Eu vou com a cor a lotes de vocês aí. Hei. Ele só ta se avalou. É um combo. Ele só está afinal. Esse aqui. Ele está afinal da minha Fadinha. É, a trap falta pouco, dá pra faltar em tudo, mas seria tipo um segundo por nós. Alguém bateu. Ei, eu quero jogar com você! Um de nós não parecem como os outros. É a Fleur. Sai de perto que vocês estão dentro de nowhere. Isso, pode ser. Você me encontrou! Não, é muito difícil essa traguinha. Mata logo esse bolo, não aguenta na sua boca. É, mano, legal, velho. O Bunker tá bypando o boss mais legal que tem, meu. Calma lá, né, Cadê? Eu sei que tu gosta de Fada agora. Eu não sei que ele é uma da hora. Claro que ele existe, então. É, eu acho que é muito bom. É, eu vou comprar. É uma de borda. É. Pegado aí no... 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 no início, né? No... 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 no Aqui eu pego um coisinho. Olha lá, outro checkpoint, por favor. Dá pra unifusion aqui também. Esses bichos aqui, isso aqui vai durar. Isso aqui durar. Esses grandões, o cara se interrompe o primeiro, aí os alunos interrompem o rio. Tem que interromper só o rio lá. Isso. O Kaique vai pegar o primeiro que é o shield, vai. Aí a alunos agora pega o segundo que é o rio. Vai. Vai. As aranhas doem um pouquinho. Opa, do seu negócio. Tudo bom então. É, no segundo grupo. No segundo grupo. Você volta lá em Elvin Forest. Tô doendo, vai. Tá lá, o bicho pô, acabou quase 5 dias já, ele não para de morrer. Ah, esse Staghorn de novo. O Kaique pega o shield e alguém pegou ele. Eu tava dando esquina os bichos pra tomar. Esse aqui eu surpreendi. Pode esclarecer esses caras aqui também, tá? Só lembrando que galera que a gente tá... Isso. Nas aranhas é bala. Tem aranha aqui? No caso, a mosca. Aranha que boa. Tá, pera aí. A gente vai fazer o seguinte agora. Shadoff, você tem cooldown? Eu? Não. Caralho. Faz diferença pra você? Hum? Faz diferença pra você? Não. Ele tá apanhando dentro do começo. Então, faz o seguinte, Shadoff. Tem um Staghorn lá na frente, não tem? Não. Junta esse com o próximo pull e daí me dá o... Não. Fui. Fui. Isso. Aí me dá o power in full. Vai, 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 Shadoff. Vai, vai, vai. Lá na frente? É, aquele ali na frente. O que é? Vai. Fica parado agora. Para, para, para. Vai, power in full. Eu vou tomar money. Fiquei. Pode esclarecer alguém aqui, velho. Tá. Você tirou do meu Coven? Nossa, obrigado. Que desculpa. Mas tá bom. Aí, mano. Tá de boa. Cara, deixa eu ver skinner esses bichos aqui rapidão. Vai que bota o meu cooldown. Tem que voltar meu Celestial. Eu não quero jogar sem Celestial não. Tá, vamos. Vamos. Tem... 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 O que nós vamos botar limite de alma nesse boss? Então. É o que eu tava reclamando. Não é Hunter que não tem... Eu... Isso aí é o meu Covenant. E Mage que não tem nada. Espera você pegar um Mage que... Se eu fosse... Se eu tivesse igual de Magefire não estaria nem graça. A gente juntaria 4 bichos. É ridículo isso. Tá. Quando ele Vincar, a galera só sai de perto do boss. O Shadoff vai ficar parado, interrompe todos os castos do boss. E aí vai ter uma hora que ele fica chacoalhando assim... Tch, tch, tch... Tem que bater. Pra acabar o shoot dele. É isso. Aí é o seguinte, vai ter uma Supostamente eu falo pra vocês Desvia do verde do chão Mas Lá pra frente você vai falar assim Ricardo, eu desviei e tomei É assim mesmo, ok? Tem várias pessoas que estão falando assim Ah, e se você andar pra cá e voltar Não, só toma Confirmado 100% Ainda não tem jeito disso aí Cada um tem uma coisa Eu faço um negócio que dá certo Mas quer dizer que é o correto Vai Não dá isso aí, tá melhor agora Deixa eu ver então Interrompe o Caixa primeiro Interrompi Agora vamos ter o próximo Manda o Coisa pra mim, por favor Olha lá Aparece duas pequenas redes Ah, agora tá Agora tá aí É É Próximo Comem Puxa 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 Tá barro agora, mas... Nossa, três meses do negócio. Sai de perto, sai de perto do boss. Quem tá com o negócio, sai. Só o Shadoff que não sai, não sai. Nossa, Shadoff. Você tomou um negócio em verde ali, hein. Sai de perto aí. Nossa, interromperou o de possibilidade. Eu posso preverificar seu membro. O que é esse negócio? Sabe? Não! Sim, o pet! Uau! É o que eu queria mesmo, ele é mais bonitinho. Eu não peguei nenhum loot nessas DG aí. Você não pegou isso, é?